Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidido largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colho todas as tuas lágrimas E mando a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colho todas as tuas lágrimas Colho todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Eu vou te honrar A CIDADE NO BRASIL